Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e hoje é aquele dia extremamente frenético. É o último dia para inscrição para o Campeonato Brasileiro, para os clubes contratarem e inscreverem jogadores para o Campeonato Brasileiro. E as informações que eu tenho é que o esporte está correndo ainda hoje, no último dia, para contratar mais duas peças que estão engatilhadas aí. É muito difícil, porque o tempo está muito corrido, mas tem duas peças engatilhadas. Eu vou estar falando sobre isso, todos os detalhes das informações que eu consegui apurar sobre essa situação de contratações no esporte. Mas antes de eu falar qualquer coisa, se você não está inscrito aqui, cara, te escreve aqui que eu estou trazendo informações do esporte todo dia. Essa informação que eu vou trazer aqui, você não vai ver em nenhum outro canal do YouTube. Então, para você não perder nada, se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa teu like e agora que você já fez tudo isso, vamos lá falar dessas duas contratações que o esporte vai tentar no dia de hoje. Vamos lá. As informações que eu consegui apurar são o seguinte, vou direto ao ponto. O esporte, no dia de hoje, tem dois jogadores engatilhados para contratar. Um ponta e um meio campista, que seria o jogador para substituir a saída do Thiago Neves. A equipe do Nelo Campos, do Departamento de Futebol, já está conversando com os jogadores nessa semana inteira e hoje, como eu falei, é o prazo final. Até as 19 horas, os clubes podem escrever jogadores no BID, que é o site da CBF, que faz com que os jogadores fiquem regularizados. Então, hoje, no dia de hoje, o Departamento de Futebol está correndo atrás dessas contratações. Inclusive, hoje tem uma coletiva de apresentação dos novos contratados, do Nicolas Aguirre e do Vander. E também do lateral, que veio do Mirassol, o Jefferson. Então, hoje seria o dia de apresentação dos jogadores e foi cancelado. Ia ser hoje às 12 horas e foi cancelado. Isso porque a diretoria está focada 100% hoje em fechar com mais dois jogadores. Claro que é muito difícil, isso pode não acontecer por questões do horário, né? Porque não é só chegar, mandar e a CBF analisar. Tem toda a documentação que você tem que mandar, tem que estar tudo ok, tudo registrado, para a CBF conseguir cadastrar no seu site. Então, não é uma coisa simples de se fazer. Mas o esporte está correndo ainda no dia de hoje para contratar. Eu acho que sim, o esporte deveria correr atrás agora. Se for para contratar no nível que veio o Jefferson, né? Que quero queimar a minha língua aqui, tá, gente? Eu quero que esse Jefferson arrebente no esporte, todo mundo zoe com a minha cara. Eu quero que muito isso aconteça, porque vai ser o sucesso do esporte. Eu vou ficar muito feliz que isso aconteça. Porém, se for para trazer aposta nesse nível, é melhor não trazer. Quer trazer uma aposta para um cara que está bem na Série B, ou um cara que já teve bem em algum momento e pode voltar a ficar bem? Traz agora um cara que nunca teve bem, que estava disputando a terceira divisão, a quarta divisão, e não estava rendendo nada, só para poder encher linguiça ali? É melhor não trazer, deixa o que tem e deixa o Florentino, sim, virar. Mas se for para trazer jogadores que são aposta, que possam agregar de verdade, tem que correr sim, tem que fazer esse último esforço. Vamos torcer para que aconteça de fato, porque o esporte precisa contratar. Hoje é o último dia, inclusive, todos os clubes estão correndo aí para fazer as suas últimas contratações. Isso não é uma ordem de planejamento não, tá? Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense, todos os clubes, geralmente, no último dia ali, correm. Inclusive, estão correndo para contratar até o Daniel Alves, né? Está livre no mercado, o Fluminense está tentando brigar para contratar. Isso é muito normal. Na Europa também é a mesma coisa. Vamos torcer para que o esporte consiga, dessa vez, acertar e trazer, quem sabe, pelo menos mais um jogador aí que possa agregar para o esporte. Mas eu quero ver a tua opinião, o que é que você acha? Você acha que o esporte tem que contratar ainda hoje? Comenta aqui. Você acha que não, que está bom, já deu o que tinha que dar agora jogar futebol? Comenta aqui. E se você não está inscrito aqui, cara, te escreve aqui, que eu estou trazendo informações exclusivas para vocês todos os dias. E, é claro, assim que vai dar uma informação, Carlos Porta é um sim novo jogador, eu já paro tudo e trago aqui na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.